Olá amigos do canal e pessoal da internet, tudo legal? Legal meu par, meu par de mão que aperta os teclados, tudo errado Você está com o tio Ivo, o tio mais apatralhado sem noção da internet Certo pessoal? Hoje vamos colocar a água na cocheira para as vaquinhas beberem Certo pessoal? Então, bem vindos ao canal Games Ivo Silva, o canal da simulação E vamos ao vídeo pessoal, vamos trabalhar, vamos trabalhar, colocar a água para as vaquinhas, para elas beberem Então vamos lá Vamos pegar esse trator aqui pessoal, antes de mais nada, vamos guardar aqueles fardos de palha ali Que ficaram né pessoal, ficaram ali Para guardar é simples, só pegar aqui e empurrar, tirar eles aqui de cima dessa listra amarela E empurrar para dentro, ele já vai entrar lá Pronto, guardou, está vendo? Rapidinho Só empurrar para lá que já guarda os fardos Então vamos, vamos lá pessoal Deixa eu tirar essa Deixa eu tirar esse braço aqui É, vamos tirar esse braço aqui Deixar aqui do lado E vamos pegar o O tanque para carregamento de água pessoal Vamos carregar a água Aperta o que? Saiu o braço E vamos para a loja Sendo porque que a gente não tem pessoal, depósito de Carregamento de água Depósito para carregar água É o tambor de É o tanque Tem o tanque de gasolina e tem o tanque de água também pessoal Você está no canal Gamers Ivo Silva O canal da simulação Olha só pessoal Aquele carro vai me atrapalhar Olha, vai passar na frente dele Da hora Ótimo, sai da frente Vou apertar o P E o que nós vamos procurar aqui pessoal Deixa-me, deixa-me ver É animais, animais Vamos procurar esse aqui ó Aquatrans 7300S 9500 Da hora hein Aquatrans 7300S 9500 9500 dólares Bom pessoal Vamos Colocar lá Vamos acoplar Para a gente encher o O coxo das raquinhas de água Porque a vaca bebe água Pessoal Vaca bebe água Poxa Botão errado Botão errado Botão errado Tio patralhado Ah, isso daí Aquatrans XL Joskin Da hora E agora pessoal Onde que eu vou achar água Aqui Pelo que me lembre Tem uma torneira Lá Lá na fazenda Vamos ter que ir para lá Vamos passear um pouco Né pessoal Vamos passear lá na fazenda Bom pessoal E Farm Simulator 17 É o seguinte Não tem como vocês Comprar na cocheira E colocar lá em cima Só se Tiver em mod Né pessoal Mas No jogo original A cocheira é fixa É sempre Atrás do Da loja De veículos Farm Simulator 19 Não Lá no Farm Simulator 19 É Vocês tem Onde colocar Onde vocês quiserem A cocheira Né Vocês comprem E coloquem Onde vocês quiserem Mas aqui no Farm Simulator 17 Não Ela é fixa Fixa no jogo Tanto a cocheira Como o chiqueiro E o E a baia Das Das ovelhas O curral das ovelhas É fixo É tudo fixo Não tem como você Tirar do lugar E colocar em outro Estamos indo lá no Lá na fazenda Tem uma torneirinha lá Que vamos pegar água de lá Tem a caixa d'água Também né pessoal O que vocês acham Nós pegarmos água Na caixa d'água A torneirinha Fica do lado De um terreno A caixa d'água Fica perto da Da casa Da fazenda Vamos ver Se a gente consegue Pegar lá na caixa d'água Caixa de água Caixa d'água Caixa de água Olha ela ali pessoal É aquela ali ó Que tá surgindo Na nossa frente Esse é o mod Hein pessoal É o mod É o mod Que o tio Weave Colocou ali Olha esse tanque De água Muito da hora Da hora Esse tanque De água Pessoal Eu não peguei Ah não É o outro Que é o O outro trator Que é o New Holland Esse aqui é o Steer Steer Colocar aqui embaixo Não sei se vai pegar Pessoal Nunca usamos Isso aqui Deixa eu apertar aqui Colocar É Tem sim pessoal Recarregar Rebocat para água Vamos apertar o R Para vermos Olha que da hora Pessoal Negócio nem O O tanque da água ali Nem desce Para colocar Colocar no depósito De água Olha que interessante Ele fica ali em cima Mas não desce É mágica Tecnologia Tecnologia Vamos então pessoal Tá cheio de água Tá cheio de água 7300 litros 7300 litros Eu acho que é isso Que eu gasto Por mês Aqui em casa Ah não A gente gasta 10 mil Pessoal 10 mil litros A gente gasta 10 mil litros Aqui em casa É 7 mil É É Chega quase Né pessoal Falta um pouquinho Só É o que eu gasto Quase em um mês Não 7300 Mais 700 Dá 8 2700 2700 litros A mais Dá o consumo Aqui de casa É É isso mesmo Gasta muito água Pessoal Lavar roupa Lavar roupa Gastar água Para cachorro Mais uma máquina Da Brastemp Brastemp Paga nós Não é Brastemp A nossa máquina Não é Brastemp não Brastemp é a outra Que a gente jogou fora Que a gente mandou embora Essa daí é Color Mac É Máquina de lavar Color Mac Muito boa pessoal 12 quilos Muito boa Para lavar roupa Até hoje Não deu problema nenhum É É Por aqui mesmo Parece que está Se perdendo Está ficando perdido Mas não está não É aqui mesmo A cocheira É ali na Na frente Você está Você Você que está Chegando agora Pessoal Estamos Carregando água Para levar para a cocheira E brevemente Vamos criar vacas Vamos entrar na Pecuária do Do jogo Você está No canal Games E você O canal Da simulação Bem vindos Ao canal Pessoal Vamos aqui Colocar a água Para as vaquinhas Para as vaquinhas Beberem Ali já tem muito Estrume Essa aí é Da Da Outro É Fertilizante Sólido Para Da outra Criação Que o tio Tinha Feito É Vamos ver Se vai Descarregar a água Aqui Apertando O R Não é o R Não Apertando o I Vamos apertar o I Não Aceitamos Água Aqui Ué Que interessante Ah Pessoal Aqui não é água Não Aqui é Aqui acho que é Comida É comida Deixa eu ver Se é comida Mesmo O tio Tá com Tá ficando Apatralhado Já Descarregar E Desacoplar Ah Pessoal Aqui Descarrega a água O tio Já fez A patralhada O tio Já fez A patralhada Não Aceitamos Água Aqui Certo Mas Então Onde Que Essas Vacas Bebem Água Vou dar Uma passadinha Aqui Pra cima É Vamos É Ali Ali Do outro Lado O tio Tá ficando Louco Desse lado Aqui Pessoal É Desse lado Aqui Que as Vacas Vão Beber Água Água Aperta Aperta I Ah Agora Sim O tio Acertou Mas Mas É Muito Interessante Pessoal A vaca Só Tem Esse Lado Pra beber Água No coxa Ainda mais Debaixo De sol É Muito Esquisito É Muito Esquisito O tio O tio Ivo Não Tá Acreditando Nisso Olha A textura Da água Ah Radeon R5 230 Radeon R5 230 Tá Fritando Pra renderizar A água Vamos lá Colocamos A água Vamos guardar O trator Então O coxo Da água É somente Desse lado Do outro lado Não é água Se eu não me engano Ou é capim Ou é feno Lá naquele coxo Lá de cima Certo Pessoal Então É isso aí Deixa o tio Estacionar Aqui O tio já vai Se despedir Do pessoal Um forte Abraço A todos Pro pessoal Daqui a pouco Certo Deixa aqui O tratorzinho O steer O steer Aí Desliga Desce E vamos Dar uma olhada No coxo De água Essas vacas Devem passar Uma sede Em pessoal O coxo Só de água Eu acho Eu acho Deveria ser Os dois Coxos De água E alimentação Somente Ali na Na frente Da cocheira Mas não tem problema Não pessoal O jogo Está pedindo isso Vamos fazer isso Olha que interessante Pessoal Da hora Da hora Aí está A água Para as Vaquinhas Certo Pessoal Nunca vi Água No sol Não tem Uma sombra Aqui Para essa Água Ficar Fresquinha O sol Vai esquentar Essa água Vai ficar Quente Para beber Então é isso Aí pessoal É Um forte Abraço A todos Agradecimento Aos inscritos Agradecimento A pessoal Que nos assistem Se inscreva No canal Para mais Conteúdo Principalmente Esse pessoal Que nos assistem Certo Pessoal Tem mais Conteúdos Para vir Aí Não é só Esse não É Agradecimento Aos inscritos Agradecimento Aos inscritos Aos que nos assistem Um forte abraço A todos Fiquem bem E valeu